Esse é o Domingo Espetacular de Volta, neste momento aqui em São Paulo faz 12 graus. Mas o homem que a gente vai te apresentar agora aguenta muito mais do que isso. Tanto que ele é conhecido como o homem de gelo. Dono de uma resistência física impressionante, o holandês Wim Hof já coleciona 20 recordes por suas façanhas em baixíssimas temperaturas. Hof é capaz de ficar quase duas horas imerso em cubos de gelo, sem sequer se abalar. Já pensou? Você, será capaz de encarar esse desafio? Já imaginou correr 21 quilômetros descalço no Ártico, a uma temperatura de 20 graus negativos? E escalar o Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, com 6 mil metros de altura, usando só uma bermudinha? Ou quem sabe permanecer 1 hora e 52 minutos imerso até o pescoço no gelo? E eu, será que encaro provações como essa? Bom, na falta de neve, a gente vai de gelo. Na banheira. A temperatura? Menos de 1 grau centígrado. O desafio é ficar aqui por mais de 2 minutos. Será que eu consigo? Já, já, você acompanha essa minha saga. Mas para você entender o porquê disso tudo, a gente precisa te apresentar um homem que chama a si mesmo de louco. Noites de inverno. Essa água de cachoeira, a essa hora, deve estar em média uns 10 a 12 graus. O suficiente para eu não ter a mínima vontade de entrar nela. Mas eu vou apresentar um cara agora para vocês, que entraria aqui agora sem nenhum problema, sem passar nenhum apuro. Utilizando apenas a sua maior tecnologia. A respiração. Conheçam agora o Homem de Gelo. Conheçam o holandês Wim Hof. O Wim Hof tem 62 anos. Ficou famoso pelas aventuras de sucesso em baixíssimas temperaturas. E já coleciona 20 recordes no Guinness Book. Ele diz. Eu considero o frio como uma força nobre. Ele me ajuda, me condiciona, me traz de volta a minha natureza interior, como era para ser. Eu amo o frio. Mas o Wim Hof consegue deixar o corpo sempre aquecido na casa dos 37 graus. Como explicar isso? Essa atividade de ficar embaixo d'água com a temperatura que ficou a 1 grau centígrado. Isso é a coisa mais antifisiológica que existe, né? O corpo humano não foi produzido para isso. Abaixo de 35 graus, a gente começa a fazer hipotermia. Os batimentos cardíacos se aceleram, a frequência respiratória aumenta. O indivíduo entra em torpor, em inconsciência, em confusão mental. A explicação do homem de gelo é que, de tanto se expor ao frio, ele desenvolveu a habilidade de comandar a temperatura interna do corpo, o batimento cardíaco e a circulação sanguínea. Hof jura que qualquer pessoa pode fazer coisas incríveis. Ele diz que desenvolveu uma técnica para isso. O método Wim Hof se baseia num treinamento que inclui respiração, exposição continuada a baixas temperaturas e foco. Muito foco. Com este combo, ele diz que é possível controlar o próprio organismo, melhorar o sistema imunológico e combater uma série de doenças, tanto físicas como mentais. Eu fui saber mais sobre essa técnica. Mas antes de decidir se eu também ia entrar no gelo, eu quis descobrir o que o povo nas ruas acha dessa doideira. Fantástico. Você acha que dá para o cara ficar debaixo do gelo duas horas sem pegar uma pneumonia? É doideira. Doideira. Está de parabéns a ele. Nota mil para ele. Coloca a mão nesse bolo de gelo e me fala qual a sensação real. Dói a mão? Muita coisa. Já começou? Começou. Só congelar a mão. Você imagina ficar duas horas nessa? Você acha que a mão fica que nem eu? A mão congela, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Rapaz, o troço já está doendo demais. Sério? Sério. Está sentindo o que? Congelando mesmo? Congelando. Você estava com o gelo. Ih, não deu. Não aguentou. Você é louco. Você é maluco. Eu não sei falar teu nome, mas tu já é doido. As ruas rendem boas risadas. Mas não sai de lá mais corajoso, não. Será que conversar com o Tim, um dos pupilos de Wim Hof, melhora a situação? Ele veio para uma série de workshops no país, onde os alunos experimentam temperaturas abaixo de zero. Tim diz que o método mudou sua vida e curou as dores que tinha na perna. Comecei a praticar técnicas de respiração e exposição a baixas temperaturas. A imersão no gelo é uma medida extrema, mas basta terminar o banho com uma ducha gelada por 30 segundos. Hoje, seis anos depois, estou completamente livre da dor e minha vida é bastante intensa. Eu viajo muito e muitas vezes não durmo, mas estou realmente ok. A banheira de gelo se popularizou como método de regeneração de atletas de alta performance, como explica esse especialista. Atletas de alto rendimento que fazem uma atividade muito intensa e, de repente, tem que fazer essa mesma atividade um dia depois ou dois dias depois. A gente tem esse tipo de terapia para regeneração do atleta, da massa muscular do atleta. A gente submete o atleta a uma temperatura mais ou menos de 10 graus a 15 graus com um tempo de 15 minutos. Então, a gente vê que é uma temperatura não tão baixa e um tempo controlado, não tão muito alto. A gente sabe que o organismo consegue responder bem a isso. Os famosos também entraram nessa onda. Nessa semana, o ator Kwan Heyman postou nas redes sociais uma foto onde ele e amigos aparecem imersos em uma banheira de gelo. E confirmou que a técnica é o método do holandês. Foi o Thiag quem trouxe os cursos para o Brasil. Ele garante que o método não controla somente a temperatura do corpo, mas que trabalha muito a mente. Para mim, o que é mais marcante é o controle sobre o estresse. É diferente de eu, por exemplo, ir lá tomar um café e achar que eu fiquei descansado, mas eu vou ficar nervoso, ansioso, não vou conseguir produzir com o mesmo nível de centramento. Chega de papo, vamos para o gelo. O evento seguiu os protocolos de segurança. Os instrutores foram vacinados e testados para a Covid. Afinal, a prática requer respirações intensas. É uma mistura de doses de respiração profunda com momentos de relaxamento. Pode-se fazer sentado, mas para iniciantes, deitar pode ser necessário. É que podem ocorrer tonturas e formigamentos por conta da super oxigenação. Estamos prontos? Claro! Só que não. Mas não tem opção de fugir, então vou confiar na mente e nessa tal técnica. Será que eu vou conseguir? Uau! Que experiência surreal! Bom, cada um tem seu limite. É isso. Cada um tem sua percepção do processo. Chega uma hora que você... A dor é tanta que você para de sentir dor, assim, tipo, bem contraditório. Está doendo tanto que, do nada... A dor merece sentir essa dor. Para e você só está lá. Está lá. Sentindo a dor mais absurda do mundo, só que de boas. O teu organismo vai se adaptando àquela situação desconfortável. E quanto mais você se entrega, mais tranquilo aquilo vai parecendo, né? Louco ou visionário? O que a gente pode dizer é que o Wim Hof é uma espécie de grande cientista de si mesmo. O homem faz sucesso nessa área. E, pelo menos até agora, parece que essas aventuras não abalaram a saúde dele, não. O holandês parece estar bastante saudável. Mas o que eu mais penso dessa história toda é... Será que o Jack do Titanic teria sobrevivido se ele soubesse do método Wim Hof? Jack! Brincadeiras à parte, esse homem deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Afinal, qual é o nosso limite? Até onde podemos chegar? Beijos nos corações. Até a próxima. Gratidão. 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 Obrigado.